Esse apartamento aqui, ele tem um sistema completo, a gente instalou persenas com motor, sistema de ar-condicionado, caixas de som ambiente, até dentro do banheiro, só que isso gerou um problema, olha a quantidade de controles, isso aqui é só na sala, tem mais controles no quarto, na varanda, isso acaba atrapalhando. A solução de tudo isso tá aqui ó, na palma da mão, a gente tem um aplicativo pra controlar todo esse apartamento. E o mais legal de tudo isso é que a gente consegue criar cenas também. Então, por exemplo, cena festa, ele já baixa as persianas, já põe a luz num som mais ambiente, consigo controlar também o sistema de som, a temperatura do ar-condicionado, tudo com um clique. Você substitui quatro controles por um aplicativo. Então ó, sala, ligar, os oito graus. Viu como é fácil? Os interruptores, eles são completamente customizáveis. Ao invés da gente só acender e apagar a iluminação, a gente consegue controlar a casa inteira. Tudo que tá dentro da automação, dá pra controlar por aqui. Por exemplo, esse botão aqui ó, ele abre a cortina. Bom, desse outro lado aqui da cama, esse primeiro ele liga e desliga a luz, esse aqui ó, ele liga o ar-condicionado, e esse terceiro é muito interessante porque ele consegue desligar a casa inteira com um único clique. E aí Legenda Adriana Zanotto